Olá pessoas, eu sei que você está lendo o título do vídeo pensando Gi, mas crepioca não é tão ano passado? Calma, porque esse é o vídeo definitivo de crepioca Eu vou te ensinar 3 receitas de crepioca Uma crepioca para você comer no café da manhã, almoço ou jantar Uma crepioca para você matar aquela saudade de pizza Quando a grana está curta e quando você estiver não querendo sair da dieta E também uma crepioca doce de chocolate estilo panqueca americana Que vai fazer você assim, ó, morrer de amores Então bora? E a gente vai começar primeiro fazendo aqui a crepioca tradicional Que serve para você comer no café da manhã, almoço, jantar ou quando você quiser E eu vou te ensinar aqui um recheio super simples que eu gosto bastante Que é uma ricota temperada E é super fácil, a gente vai colocar a ricota em uma travessa Adicional iogurte Azeite Sal Suco de limão Um pouco de cebolinha E misturar tudo muito bem Para a massa da crepioca é super simples A gente vai colocar na travessa um ovo A água Pimenta do reino Sal E a goma de tapioca Aí é só bater tudo muito bem Untar uma frigideira antiaderente E colocar essa tapioca para fritar Assim que ela estiver bem fritinha de um lado Vira e deixa ela fritar de novo do outro Assim que ficar pronto É só rechear e tá pronto E agora eu vou te ensinar aqui a crepioca de chocolate Porque todo mundo gosta de um docinho, né? E é super fácil de fazer A gente vai colocar na travessa o ovo A água Açúcar ou adoçante culinário A tapioca Chocolate em pó E mistura tudo muito bem Aí é só untar a sua frigideira Colocar a massa para fritar Assim que estiver fritinho Vira do outro lado e tá pronto Aí você pode servir com uma geleia Com um pouco de calda de chocolate Ou o que você quiser Ou só ela mesmo já é uma delícia Tá pronto E agora chegou a hora dela A pizza de crepioca Que é sucesso aqui em casa Quando a gente tá com vontade de comer pizza Eu faço logo uma crepioca pizza Porque sempre salva Então eu vou te passar essa receitinha Anota no caderninho Depois me conta o que achou E é super simples A gente vai colocar na travessa O ovo A tapioca O fermento Sal E misturar tudo muito bem Aí você vai untar a sua frigideira Colocar a tapioca E esperar fritar Aí vira do outro lado Aí já pode começar a rechear Coloca um molho de tomate O queijo que você mais gostar Aí dá uma bafadinha Só pra dar aquela derretida E o recheio que você quiser Tá pronto É só aproveitar E aí gostaram das receitas de hoje? Me conta o seguinte Vocês querem mais vídeos assim Com um copilado Com três receitas Basicamente da mesma receita Mas que fica totalmente diferente Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E aqui vai uma diquinha Muito importante Na hora de você fazer a sua crepioca Nunca faça aquele morrinho De farinha na colher É sempre colher rasa Pra não ficar demais Não ficar muito borrachudo E se você quiser Que a sua pizza fique bem crocante Deixa ela bastante tempo Na frigideira Até ela ficar bem dourada Que vai ficar bem crocante mesmo Pode acreditar Que fica muito gostoso E agora deixa eu provar Essa delícia Mas antes Não esquece de ver Aqueles vídeos Que estão aqui do lado Que são incríveis Dá aquele seu like Cheio de amor E deixa aqui nos comentários Também O que você achou Dessa receita E agora Deixa eu comer Essa delícia Ó, tá vindo até queijo Gente É sério Salva a vida De qualquer pessoa Essa pizza crepioca É uma delícia Faz em casa Me conta o que achou Tá vindo até queijo Tá vindo até queijo